Bom dia a todos, feliz domingo, estou muito feliz que vocês estão conectados com a gente esta manhã e gostaria de dizer o quanto vocês estão nos corações, eu queria comunicar isso, que todas as semanas, todos os dias vocês estão, mesmo a gente não vendo vocês, a gente tem em vocês os nossos corações, as nossas orações, e a gente está intercedendo com um grande intercessor para que a vida de Deus possa fluir em você, que você possa crescer e ser fundado na sua graça, no seu amor, e antes da gente começar esta mensagem, eu quero dizer que o amor de Deus quer tomar conta de você, que a gente ora por você como um time, nós temos um ótimo time aqui, e a gente está torcendo pelo seu bem-estar, tem pessoas ao seu lado, não importa o que você está sentindo, Deus tem você. Estou muito feliz que eu vou compartilhar uma palavra com vocês, que se chama Reconhecendo o seu chamado, não sei se você está vendo, você pode escutar o telefone chamar, eu tenho um telefone, um aparelho antigo daqueles de discagem. É muito legal tocar isso, porque eu lembro que eu fazia isso, ligava para pedir pipoca, quando o seu relógio estava, na minha infância, quando o meu relógio não funcionava, a gente ligava nesse número que chama de popcorn, e eles falavam o número para a gente ligar. Antigamente era assim, hoje em dia ninguém nem sabe o que eu estou falando, mas eu quero te falar para receber esse chamado, para atender ao seu chamado. Eu sinto que Deus está nos trazendo de volta, como se fosse um estilingue, Ele puxa a gente para trás, para nos lançar. Então, a gente tem que voltar até o começo, quando a gente lê em Gênesis, que Deus está falando de criação, de existência. Ele está chamando para o dia e a noite, os céus e a terra, os mares e oceanos, e Ele põe nome a tudo isso. Ele criou tudo isso para dar a paz maior de todas. Ele criou isso para que Ele criasse a gente semelhante a Ele. Ele falou, ele não é bom, isso é muito bom. Sim, desde o começo, a gente tinha uma relação especial com Deus, mas qualquer outra parte da criação, a gente foi feito a imagem a Ele. A gente tinha uma conexão especial com Ele, sempre. Adão foi chamado por esse chamado, entendeu o que significa ser identificado dessa forma. Ele ajudou a formar essas pessoas desse jeito que eles eram. Às vezes, ele não entendia. Deus trouxe todos os animais a Adão, Ele falou, o que você vai pôr o nome neles. E o nome que Adão escolheu foi isso que eles foram chamados. Então, cuidado com as coisas que vocês chamam, o nome que vocês dão. Cuidado com o que você fala, o que você fala, até com você mesma. Cuidado com o que você fala de você para você, mesmo que seja nos seus pensamentos. Adão e Eva tinham conversas com Deus. Em Gênesis 3, 8, eles falavam que eles escutaram a palavra de Deus, a voz de Deus, caminhando pelo jardim como se fosse uma brisa. E eles escutavam a voz de Deus nessa brisa. E como se o Espírito de Deus estava soprando na vida deles. E eles escutaram o barulho de Deus e eles falaram que era Deus chamando eles. E a pergunta que Deus chamou eles foi a primeira pergunta que a gente viu, Deus perguntando na Bíblia. E ecoou por toda a eternidade, por todas as escrituras e por nossas vidas hoje. Onde está você? Onde está você? Eu não estou te perguntando se você está na sua cama, de pijama, no sofá, ouvindo essa mensagem. Se você está fazendo café da manhã, enquanto você escuta essa mensagem. Você está em Novato, em Sonoma, em São Francisco. Você está do outro lado do mundo, em alguma dessas nações do mundo. Não é onde você está fisicamente. É mais profundo que isso. É uma pergunta sobre proximidade. Como está você com o seu relacionamento com Deus? Deus não te faz essa pergunta porque Ele precisa da resposta, porque Ele não sabe da resposta. Ele te pergunta isso porque nós, como humanidade, nós precisamos ouvir isso e saber a verdade. Onde está você em relação a eu, a Deus, que é o que está querendo dizer? Teve um disco, está desconectado, você recebeu o chamado, está em comunicado com ele e de repente você não escuta mais nada. O que aconteceu? Talvez esse telefone está antigo, você precisa pegar um telefone mais recente, mais atual. Sabe quando você está dirigindo e você sai do área de serviço e aí a ligação cai e a ligação não está lá mais? Adão e Eva se encontraram nesse lugar sem serviço, sem sinal. Então, Deus chamou para eles e falou, é Deus. Deus chamou eles e eles tiveram que atender. Às vezes você põe seu celular no silencioso, o pastor Caleb está falando que tem pessoas que sempre têm o celular desligado no silencioso. Ele fala para mim, por que você tem o celular se você tem que estar desligado? É diferente quando a gente tem um relacionamento com Deus. A gente põe no silencioso, mas você sabe que você está prestando sobre Deus, está te chamando hoje. Você não tem você como audiência aqui presente comigo, mas eu quero que você entenda que Deus está te chamando hoje. Que você entenda e que você fala assim, eu sei que Ele está me chamando. Eu sei que Ele está nos chamando, mas a gente fica escondido. Você já viu seu celular tocando e você ignora a chamada, porque você viu quem está ligando. Aí você faz de conta que está ocupado, que não vai atender. Ou então, quando a gente abaixa o som, o volume, e Jesus fala várias vezes. E aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem a habilidade de escutar, que são todos nós aqui, então deixa eles... Ele não está falando para aqueles que têm orelhas, mas é aquele que você pode escutar, que você foi criado para receber. As suas orelhas não estão fechadas, elas estão sempre abertas para ouvir o barulho. Então, hoje eu estou orando que Deus remova essa sua insensibilidade de escutar o nosso ouvido espiritual. A gente gosta de coisas radicais, de sinais radicais, de barulho. A gente gosta de tudo que é exuberante e a gente quer saber que Ele está chamando. A gente quer luzes, sinais e apitos de Deus, falando que Deus está me chamando. A gente quer sentir arrepios, a gente quer estar em um lugar que a gente sinta que Deus está movendo, está fazendo alguma coisa. Mas em 1 Reis 19, quando Elias recebeu o chamado para ficar na montanha e que Deus ia receber e encontrar com ele ali, teve um vento, teve um vento, no versículo 11, Deus falou, vai lá e fique nas montanhas. Que teve um vento muito forte que quebrou as pedras de frente a Deus. Mas Deus não estava no vento. E depois que passou o vento, o terremoto, a terra começou a sacudir. Mas Deus não estava no terremoto. E depois do terremoto, o fogo, e Deus não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz bem serena e pequena. Então foi assim que Elias escutou, através do vento, do terremoto, da fumaça, do fogo, ele escutou uma voz bem pequena. E nessa voz, ele tampou seu rosto e ele entrou na caverna e uma voz falou com ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Onde você está? Eu quero que você ponha o seu nome nesse lugar. O que você está fazendo aqui, Rachel? O que você está fazendo aqui, Caleb? Qualquer que seja o seu nome, eu quero que você coloque o seu nome. E eu quero te perguntar, se você escuta Deus te perguntando. E pergunta isso para Deus. Por que eu estou aqui nesse momento, Deus? Isso é para todas as gerações, essa pergunta. O que você está fazendo aqui? Deus está nos chamando das trevas, da escuridão. Às vezes, tem pessoas que estão em um lugar muito escuro. No ano de 2020, está sendo muito difícil. A gente está tendo fogo, agora a gente está orando para que Deus mande força para esses bombeiros que estão lutando contra o fogo. A gente só quer chuva, mas nada de tempestade com relâmpago. Talvez, Deus esteja te chamando de uma área de sem serviço, de uma temporada seca, de uma temporada ruim, que você está sem propósito. Mas Deus quer conversar com você, quer te dar sabedoria nos seus corações. E é isso que eu quero orar essa manhã. Antes de começar a minha palavra, vamos orar. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é nosso Criador. Coloca nós agora em contato com aquele que nos criou, que nos formou, que fez cada parte de nós. Você falou com Jeremias, e você falou que antes de você nos gerar no ventre, o Senhor já nos conhecia. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor derrame essa sabedoria nos nossos corações. Que a sua voz comece a ser escutada e que os ventos comecem a soprar nas casas dessas pessoas. E esse vento suave possa vir a tua voz. Que a gente possa escutar como nunca antes. Onde tinha cegueira, que o Senhor possa estar trazendo cura. Onde a gente não podia escutar, que o Senhor possa trazer cura. Que o Senhor traga recuperação. Em nome de Jesus. Amém. Deus é muito bom. Eu quero começar em Mateus 4, 18. Mateus 4, 18. Eu te falei que a gente tinha que ter que voltar ao primeiro testamento, ao começo da Bíblia, e depois ir para Mateus. Está falando a história dos pescadores de Pedro. E que Jesus falou, me sigam e eu vou te ensinar a pescar, a ser pescadores de vidas. E depois, no versículo 21, eles viram os irmãos. Ele chamou que eles... Eles começaram a seguir a Jesus e deixaram os seus pais para trás. E aqui a gente tem o nosso primeiro dia. Eu acho que você já teve essa experiência de um dia. Aquele dia que você pode voltar e falar, esse foi o dia que mudou todos os meus outros dias. Esse foi o momento que Deus entrou na minha vida. E que eu recebi o chamado de Deus. Aquele dia que Deus fez eu sair do meu sono. Eu escutei a voz dele. E foi nesse momento, nesse um dia, que eu respondi. Foi o dia da salvação. Eu escutei a voz dele. Ele está chamando hoje novamente. Hoje é um dia de salvação. Eu amo que todos os dias pode ser aquele um dia. E simão, simão, simão significa rápido para ele escutar. Ele escutou a voz de Deus, a voz e o chamado. Como é que a gente pode estar tão absorvido no que a gente está fazendo, que a gente não escuta mais o chamado de Deus. A gente não escuta o que Deus está falando com a gente naquele momento. Você já esteve tão focado em alguma coisa na sua casa que tem alguém no mesmo quarto falando com você e você não está percebendo o que aquela pessoa está falando com você porque você está tão focada naquilo que você está fazendo. E eu sinto que espiritualmente a gente faz isso também. A gente está fazendo algo aqui na Terra e que a gente falha em escutar a voz de Deus. E Ele está tentando pegar nossa atenção, mas a gente não escuta. Mas Ele está dizendo, Aquele que tem ouvidos, ouça. Deus está te chamando. Então, eles escutaram. Os irmãos escutaram o chamado de Deus e responderam a Jesus. Jesus falou, Venha e eu vou te fazer. Venha e eu vou te fazer. Eu, como uma nova criatura de Jesus, como uma estudante da Bíblia, que as aulas de estudo bíblico estão começando na próxima semana. Esse é só um monte de formação. Isso vai ser legal. Você deve participar. E, como uma estudante da Bíblia, eu quero saber qual é o meu chamado. Escavar e tentar entender o meu destino, o meu chamado. E muitas coisas eu descobri. A gente queria o título, os nomes. É isso que a gente está procurando, um título. Mas eu não entendi que eu tinha que somente seguir a Deus e que o propósito e o destino vai me encontrar se eu buscar a Deus. Se eu buscar Ele, o meu chamado vai me encontrar. Se você serve a Deus onde você está, o seu chamado vai te encontrar. Olha, Samuel. Ele estava servindo a Deus no lugar que ele estava e Deus chamou ele. Você sabe a diferença na voz de Deus e do homem? Ele aprendeu a distinguir essa diferença. Se você está naquela, Senhor, esse é meu chamado ou não, foca em seguir a Ele que o chamado dEle vai te encontrar. Você não pode ter o seu chamado sem ter Jesus. Eu estava atrás de um título e não atrás dEle. Eu estava atrás de uma profissão e não atrás de Deus. E a gente faz e comete esse erro quando a gente está buscando uma profissão e não uma conexão. Ele falou, vem aqui e me siga. Essa é a primeira parte. Vem aqui e me siga. Essa é a nossa parte. É isso que a gente tem que fazer. Ok, Senhor, eu estou indo. Eu vou estar contigo. Para seguir é para estar no mesmo caminho. Quando você pensa em seguir, você está atrás. Mas essa palavra não está dizendo que você tem que ficar atrás de alguém. Mas sim que você tem que ser um companheiro no mesmo caminho. Não esteja atrás, mas que esteja junto. É um amigo íntimo, um parceiro para caminhar juntos em conversas, em discussões e de estar com Ele ao lado. E Ele falou, venha e me siga. Sua parte. E então, eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer você. Eu vou fazer você. Eu vou preparar, vou fazer, eu vou produzir o que tem que ser produzido. Essa é a parte de Deus. Então, se você segue, se você está buscando o seu propósito, está buscando Ele, se você está buscando Ele, Ele vai, essa mudança vai acontecer e você vai encontrar o seu chamado. Mas comece, atendendo o seu chamado e que você fique conectado. quando eu ligo para alguém, eles não estão onde eu gostaria que eles estivessem naquele momento. Por exemplo, vem aqui, olha esse jovem aqui. Ele tem que usar a máscara dele. Eu não preciso usar a minha máscara porque nós somos família. Ele é muito lindo. estou fazendo esse momento bem constrangedor. Quando eu chamei o Ben, ele estava em outro lugar, mas eu chamei ele, respondeu, ele veio até mim. o chamado desenvolve que você está em outro, ele te mostra que você está em outro lugar. Se você não escutou o meu chamado e ele começou, ficou a andar aqui de um lado para o outro, como que você, isso e esse, você está totalmente fora de ordem. O que o Ben está fazendo andando de um lado para o outro? Mas por que eu dei a permissão, eu chamei e ele respondeu. Ele estava lá e vem aqui em cima na plataforma. Ele tomou uma posição. O momento que Deus te chama, você está por um momento lá de baixo, aqui para cima, aqui para uma nova posição com ele, com todos os direitos, autoridades e privilégios. E quando você responde a esse chamado, isso te leva a um novo lugar. Obrigado, Ben. Você pode voltar. Você quer dizer alguma coisa? Ok, não. Deus está te chamando e é a hora que você tem que escutar e seguir. Quando ele te chama, tem um espaço, um buraco do lugar que você está para o lugar que ele quer que você esteja. então a gente tem que fechar esse gap, esse buraco. Às vezes, Deus me chama de vários nomes, então não sei, mas tem coisa específica que você pode olhar. Em João 15,15, eu não te chamo mais de escravos, mas eu te chamo de amigos. quais são os privilégios de ser amigo de Deus? Você é chamado de filho do Deus vivo. Você não está lá embaixo, mas você está aqui em cima. 1 Coríntios 1,2 está falando que você foi chamado para ser santo, para ser santo. você foi chamado para viver em paz. Alguns de vocês têm que ouvir isso essa manhã. Você foi chamado para viver em paz, em graças, está em Gálatas. Gálatas 5,3 está falando que Deus te chamou para você seja livre. Ele te chamou para a sua glória eterna. Você está sendo chamado. A verdade é que a identidade é fabricada através do relacionamento com o seu pai. Ele está te chamando por coisas que você nem sabia que tinham em você, que nem você achava que nem era possível. Ele está criando uma nova identidade em você, nova capacidade que você nem sabia que tinha. Ele está te chamando de obra-prima. Todo artista põe o nome na sua obra de arte e Deus está te chamando você de uma obra de arte dele. Em versículo 20 e 22, eles saíram dos seus ninhos, eles saíram da casa dos seus pais, eles deixaram tudo para trás. talvez essa manhã você não pode ser o que Deus te chamou para ser a não ser que você deixe coisas para trás. Às vezes, quantos aqui vocês estão entendendo que você tem que deixar coisas para trás? Você escutou o chamado de Deus e agora tem que fazer isso real. Às vezes, você está olhando para o seu pai, para a sua família, por outros relacionamentos, mas Deus está te chamando em um novo caminho, uma nova forma de fazer as coisas, uma nova forma de cuidar do seu trabalho. O jeito que você gerenciava seu negócio no passado não é o que ele quer agora, mesma forma que os seus relacionamentos. Ele está te chamando para te deixar coisas para trás para ser alguém com ele. Na realidade, é que Deus não joga tudo para trás. vocês eram pescadores antes, agora eu vou fazer vocês serem pescadores, pescadores de vidas. Eu vou usar todo o conhecimento que você tinha no passado para um novo destino, um novo chamado. E você, ele não vai, você vai deixar algumas coisas para trás para entrar em uma nova, em uma vida nova. às vezes a gente precisa se quebrar, se separar dessas identificações, identidades do passado. E Deus está falando, venha, saia para fora. Ele queria chamar João Batista de Zacarias, ele ficou mudo porque ele não estava acreditando no anjo. No dia da circuncisão, no oitavo dia, esse era um dia especial e eles queriam colocar o nome dele de Zacarias Júnior para passar o nome do pai para o filho. Mas Elizabeth falou, não, não pode ser isso. Esse não é o nome dele, o nome dele vai ser João. Então, Zacarias escreveu, o nome dele vai ser João. então, o momento que eles derramaram aquele nome que foi o desejo de Deus, ele começou a orar e começou a profetizar sobre a vida do filho dele e o que ele seria. Ele não seria Zacarias Júnior, ele ia ser um pregador de Cristo. Ele deu uma pequena amostra do que seria estar perto de Cristo. às vezes sua família te chamou de um nome antes, fazer uma forma diferente no passado, viver assim, mas Deus está te chamando para um novo lugar. É hora de sair do passado e ir atrás dele e revitalizar sua conexão com ele. Atenda o seu chamado e não desliga. Eu quero dizer aqui que esses discípulos passaram por noites escuras, eles voltaram aos ninhos dele, não aos ninhos, redes, eles voltaram às redes dele. Às vezes quando a gente está em um lugar obscuro, a gente tende a voltar ao nosso passado, aos nossos patterns, aos nossos atitudes do passado, mas Jesus estava com Josué quando ele tinha, quando ele, com José quando ele tinha um sonho no passado e Deus falou para ele, deu a ele um sonho e Deus sempre estava com ele. Não importa a posição que você está em 2020, se você tem dinheiro ou não, se você tem amigos ou não, se você acha que seu casamento está bem ou está só sobrevivendo, Deus está com você e o propósito dele é estar com você e o seu chamado continua. Romanos 11 e 29 Os donos chamados de Deus, eles não, eles não mudam, Deus não muda ou arrepende, se Deus te chamou, o seu chamado vai ser esse, mesmo se você escutou ou não, se você obedeceu ou não, se você saiu do seu chamado, o seu chamado continua, ele está ali esperando para você atendê-lo. Deus te deu um dom, mas o dom dele, ele não dá e tira de volta, ele não te dá aquele dom, 2020 não é o seu ano, eu vou tirar tudo que eu já te dei, não, esse não é o nosso pai, esse não é o nosso pai, os seus donos estão lá, os seus chamados estão lá, é hora de atender, de tirar nosso telefone do lencioso, de ligar ele e deixar esse som tocar, às vezes a gente deixou para atrás, a gente ouviu outras vozes, eu lembro que eu chamava Caleb quando a gente estava namorando um tempo atrás, quando a gente usava o telefone com fio ainda, a gente estava conversando, você não pode conversar muito longe, isso é o máximo que você pode ir, às vezes se você tinha sorte, você tinha um fio longo, aí você podia ir até o seu quarto e fechar a porta, mas agora a gente tem os celulares que são sem fios, eles são mais espirituais, porque a gente pode estar em qualquer lugar e ser contactado, Deus pode falar com você em qualquer lugar, celulares ele pode falar em qualquer lugar, quando a gente estava namorando o Caleb muitos anos atrás, às vezes tinha uma conexão ruim, e a gente escutava nossa voz se repetindo de volta, e acho que esse é o relacionamento que a gente tem com Deus, a gente escuta nossa própria voz repetindo de volta, e eu creio que Deus quer trazer Clarice te dar, eu vou chamar o equipe de louvor para vir, mas as escrituras falam que eles seguiram a Deus imediatamente, ele teve o chamado e imediatamente eles seguiram, obediência era um testamento, a fé é importante, é precisa de fé para responder o chamado de Deus, agora que eu estou mais velha, eu gostaria de ter mais um plano para várias coisas, um mapa, uma direção para várias coisas, um chamado tem várias responsabilidades, se você tem criança, se o navio afunda, muitas coisas vão junto, mas a gente está chamando, o nosso chamado é para viver uma vida de fé, e não sem fé, mesmo sem todas as minhas responsabilidades, acho que estou falando com alguém aqui hoje, mesmo com todas minhas responsabilidades, você não pode tirar, mas Deus está falando, se você seguir a Ele, Ele vai cuidar de tudo para você, mas isso precisa de fé e acreditar na palavra dEle, a gente precisa saber ver o que é invisível e estar confidente que a gente consegue, a fé em Deus não é uma organização, uma não está num lugar, numa pessoa, num negócio, tem que estar em Deus, em Deus sozinho, aqueles que seguem a Deus precisam acreditar que Ele é Deus, essa manhã nosso coração está lutando com essa verdade, Deus, se o está no controle, por que que isso, por que aquilo, como que eu posso manter esse chamado, mas isso e aquilo, mas a gente tem que aprender a se entregar e a confiar nele de novo, se Deus está falando, deixe as redes e me sigam, então Deus vai prover os peixes, eu não vou precisar pescar sozinha, quantas vezes eles tiveram, eles experienciaram que eles foram pescar e não conseguiram nada, mas quando Deus, quando eles obedeceram a palavra de Deus e eles jogaram a redes, eles pescaram muitos peixes, esse é o poder da fé de seguir ele atendendo o seu chamado e não deixar ele para trás por último não importa o que você for fazer o que você for dizer você fala Senhor eu estou ouvindo eu estou ouvindo e eu estou eu sei que eu estive lá mas eu estou aqui e estou andando contigo agora a fé nos faz nos entregar o nosso controle os discípulos eles não tinham a mínima ideia de onde eles estavam indo mas eles se entregaram e eles confiaram em Deus para guiar eles eu sinto que o inimigo está trabalhando nessa época para tirar nossas fés para para que as pessoas confiem nos homens e não na palavra de Deus mas você não pode agradar a Deus sem fé então hoje se você ouvir a voz dele a fé vem ouvir ele disse eu quero ele disse eu estou ouvindo vamos vamos delegar agora nesse momento quando a gente começar a orar eu quero que você escute o Espírito de Deus e você pega um papel e anota ou grava no seu telefone o que Deus está falando com você nessa hora e eu quero que você volte nesse dia que você volte no dia que Deus teve o seu chamado e fala senhor o que o senhor me falou no passado o que o senhor quer me falar agora o que eu aprendi o quanto eu cresci desde aquele dia do meu chamado senhor estou atendendo o seu chamado hoje e a gente não tem nenhuma desconexão agora eu vou me entregar o que o senhor tem para mim o que o senhor quer me dizer se é para deixar alguma coisa é para me arrepender dos minhas faltas de fé eu quero me entregar senhor para ti eu estou respondendo o meu chamado agora senhor espírito santo agora em qualquer lugar que as pessoas estão ouvindo essa mensagem que eles possam não entrar em ouvidos surdos mas que entrem em corações abertos senhor é o único que nos conhece por dentro e por fora e como o senhor falou com jeremias antes que a gente foi formado no outro o senhor nos conhecia então senhor eu oro para essas pessoas hoje que eles possam ter uma conexão uma conexão íntima contigo que as coisas que estão cinzentas bloqueadas da sua voz sejam removidos espírito santo que que senhor nos tocou nosso coração agora para nos entregar para a gente entregar a ti em fé a gente se entrega e a gente sabe que o senhor tem o melhor para nós continua nos fazendo nossa obra prima como o senhor tem feito até hoje que o senhor olhe até agora que o senhor olhe para nós e o senhor diga muito muito bom espírito santo eu quero orar para cada um aqui que está experienciando uma temporada difícil de seca de que os ventos podem soprar na vida deles agora senhor que possa ter direções claras do que o senhor está querendo do que o senhor está falando com eles nos ajudas a navegar nesse tempo onde tem várias vozes altas que tem terremotos e fogos que o senhor nos ajude a navegar todo esse processo e que a gente escute somente a sua voz obrigado por sabedoria que o senhor está dando a todos nós que a gente está pedindo e o senhor está respondendo obrigado por decisões de trabalho de negócios agora que o senhor possa se o sábado começa ao fim a gente está agora fazendo esse compromisso de toda nossa vida não somente agora nesse domingo de manhã mas quando a gente viver a nossa de segunda a sábado que a gente possa entregar toda nossa vida e nos conectar a ti nos ajude a escutar a sua voz e no seu nome eu oro amém vamos agora adorar em resposta